Ok, pessoal. Então, esse é o nosso terceiro vídeo de gestão da segurança da informação, onde nós estamos seguindo o framework da ISO 27001 com algumas pitadas de ferramentas que eu fui agregando, fui acrescentando na implementação do framework. Como toda norma técnica, a ISO 27001 não diz como fazer, ela diz o que fazer. E aí a gente precisa usar, adotar ferramentas para poder alcançar os objetivos. Vou dar um exemplo. Indicadores. A ISO tem uma norma fabulosa, que é a ISO 27004, que ensina a desenvolver indicadores para a gestão da segurança da informação. É bem interessante, tem toda uma formulação matemática, tem toda uma base teórica bem consistente e contribui para que nós consigamos atingir os objetivos por ter um caminho de solução. Porque a ISO 27001 só propõe, a gestão de risco tem que ser feita com base em indicadores. Mas como que eu construo esses indicadores? Como que eu alimento esses indicadores? Então, é a ISO 27004 que trata essa questão. Bom, então, nosso terceiro módulo agora, quer dizer, nós somos cinco vídeos, mas o framework é dividido em quatro etapas, quatro passos, é a parte do framework prático. Quer dizer, já tendo o conhecimento das estratégias, já conhecendo os conceitos básicos, principalmente relacionados com risco. Vamos então seguir agora para um framework prático, aonde algumas ferramentas eu nem vou apresentar aqui para vocês, mas elas estão muito bem explicadas na nossa apostila, no material teórico, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, poder esclarecer suas dúvidas. Então, nesse framework, basicamente, eu, após a definição do escopo, ou seja, objetivos a serem alcançados, preliminares, requisitos, enfim, toda aquela parte que qualquer um que fez um cursinho básico aí de gerência de projetos conhece, a parte de definição do escopo, e logo a seguir a gente começa a fazer a parte prática. Primeiro passo, mapear os meus processos, os meus ativos relacionados com a gestão da segurança da informação, ou seja, pessoas, processos e tecnologias que, de alguma maneira, participam do ciclo de vida da informação, ou seja, a criação da informação, a manipulação da informação, que está dentro do contexto da criação, a manipulação, a criação está embutida dentro dela, armazenamento, transporte e descarte. São quatro fases do ciclo de vida da informação, é a mesma informação, mas que passa por momentos diferentes e que tem ataques diferentes. Nós vamos lidar com isso bem detalhadamente no módulo síncrono de cybercrimes, que eu vou explicar para vocês como esses ataques acontecem. Depois a gente faz a análise de risco e pode usar várias ferramentas, eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui apenas o SIDAL, o GOOT e o BIA são mais complexos, então eu não vou mostrar nesse nosso material, mas eu coloquei, eu disponibilizei um vídeo lá no Moodle, para quem tiver curiosidade de entender melhor como que uma análise de impacto no negócio pode ser feita, pode ser realizada. Depois eu vou para a fase dos entregáveis, elaborar políticas de segurança, desenvolver um planejamento de continuidade dos negócios, com três preocupações fundamentais, a gente vai ver isso no quinto vídeo, e o monitoramento contínuo conforme eu propus para vocês no PDCA modificado. Bom, então o mapeamento do negócio, você pode usar a técnica que você quiser, eu basicamente tenho usado o BPMN, pela capacidade principalmente do modelo, da ferramenta, já usei outras ferramentas, já usei a análise essencial, já usei o ML, já usei até as ferramentas da análise estruturada, os DFDs lá do Cris Gain e tudo mais, as ferramentas de OIM também, são muito úteis ainda, principalmente para modelar os processos. Enfim, então o importante é que, primeiro, a ferramenta tenha uma visão holística do risco, ou seja, ela te permita acompanhar todo o ciclo de vida da informação dentro da empresa e fora dela, porque em determinados momentos você vai ter parceiros, clientes, terceiros, acessando a informação estratégica da empresa, e, eventualmente, eles podem se envolver em incidentes, com vazamentos, com prometimento da informação, existe essa possibilidade. Então é importante ter uma visão holística do risco. É importante se preocupar com as influências entre os processos, porque muitas vezes um incidente de segurança numa área causa um impacto enorme em outra área. E o gestor daquela área, muitas vezes, não tem nem a visibilidade dessa dependência. É muito comum isso acontecer com a área de TI. Hoje as empresas são profundamente dependentes de TI, dos recursos de TI, e aí se um setor, por exemplo, de recursos humanos, não verifica, não observa essa dependência que ele tem, e não propõe modelos de continuidade, para poder cumprir as suas missões, as suas metas definidas lá no planejamento estratégico, no plano de negócio da empresa, inevitavelmente, isso tem que ser levado em consideração. Então é importante que a ferramenta me possibilite observar essas influências. E a orientação básica nesse desenho é, primeiro, evitar visão míope, ou seja, apenas modelar aquilo que está sendo enxergado. Então aí vem a veia de auditor, de você procurar conhecer todas as alternativas, recursos que são eventualmente utilizados dentro de cada processo de negócio, para resolver problemas, resolver impasses, então evitar a visão míope é fundamental, focar na informação, porque nós estamos falando de gestão da segurança da informação. Isso é um problema também, porque é muito comum quando a gente vai fazer esse trabalho, os gestores entendem aquilo como uma oportunidade de melhorar os seus processos, dar mais agilidade, mais produtividade, isso aí é um outro tipo de trabalho feito por outro tipo de profissional. Nós estamos aqui apenas interessados na questão da gestão da segurança da informação, com processos que já foram aprovados pela governança, que já foram homologados, já foram documentados pela governança. Se não foram documentados, eles estão sendo documentados agora, vão ser documentados, só que naturalmente sob a ótica da gestão do risco. E outra coisa importantíssima, muitas vezes os gestores de processos, eles nos apresentam processos ideais e não reais, e isso não nos interessa, nós precisamos enxergar as vulnerabilidades, e para isso nós precisamos então ter modelado o processo real, e não o processo que ele considera ideal, que ele acha. Eu faço esse trabalho da minha consultoria, por exemplo, não pergunto para o gestor como que é o processo dele. Eu fico lá um tempo observando, documentando tudo, escrevendo, e aí naturalmente depois de fazer um esboço, eu vou fazer algumas perguntas. Mas inevitavelmente a minha preocupação maior é a identificação de oportunidades que os processos naturalmente possuem na forma de gaps, gaps de segurança. Então, conforme eu havia dito a vocês, o BPMN é a ferramenta que eu uso atualmente, estou mostrando isso para vocês aí apenas para fins de conhecimento, está certo? É uma ferramenta muito útil, porque ela tem uma capacidade muito grande, observem que eu tenho aí seis atores, num único panel, numa única figura, eu tenho o banco, eu tenho a fábrica, eu tenho o financeiro, eu tenho a expedição, eu tenho vendas, e tenho o cliente. Então, ele é altamente compacto, tem todo um conjunto de desenhos, de modelos, para lidar com a segurança da informação, como, por exemplo, uma falha na identificação, está bem aqui no centro da figura, parece um alvo com a bolinha pretinha no centro, então, pode observar que ele aparece de novo lá na falha financeira, são figuras próprias para erros em processo e tudo, isso é bastante importante, para que nós possamos identificar gaps, só para ilustrar, nesse desenho aqui, nós identificamos dois gaps de segurança, esse desenho é real, de uma empresa real, só não identifico qual é, por conta do acordo de confidencialidade, mas nós temos aqui, o problema da identificação do cliente, nós temos um gap de segurança, nós questionamos as proteções desse data store, que naturalmente ele continha uma série de vulnerabilidades, e também a falta de um processo de conciliação, isso é muito comum na área contábil, das vendas, então, não há um processo de batimento entre as vendas que foram feitas, lá no início do processo, e a arrecadação financeira, isso é reativo, isso só vem depois, com balanço, que pode ser forjado, pode ser marretado ali, por pessoas mal intencionadas, na área do financeiro, então, era importante que existisse um controle, um batimento, talvez até no nível sistêmico mesmo, quer dizer, embutido dentro ou do processo, ou da própria aplicação, para poder fazer essa conciliação entre vendas e faturamento, e arrecadação dos valores. Então, esse microprocesso aí, é uma explosão da etapa de cadastro de clientes, aonde exatamente pelo fato de, na nossa conversa, na nossa auditoria, ter sugerido a existência de gap, então, nós nos aprofundamos, desenhamos esse subprocesso internamente, e observamos, que há exemplos de muitas lojas virtuais, que nós temos por aí, eu dou exemplos na minha postila, são exemplos públicos, não estou revelando nada, que é segredo, são coisas que foram publicadas, na internet, no caso do ingresso.com, onde há, em um determinado momento da história lá do ingresso.com, de várias outras empresas, as senhas dos usuários eram gravadas no data store, e não os hashes das senhas, ou uma proteção com base em hashes, alguma coisa desse tipo, conforme eu vou mostrar para vocês, no tratamento da integridade, no módulo de cybercrimes, tá ok? Então, isso é um gap de segurança fácil, facílimo de ser resolvido, mas que, muitas vezes, vem com as lojas virtuais, disponibilizadas gratuitamente pelos provedores. É isso? Então, a gente identificou isso, e, naturalmente, isso vai ser alvo de tratamento. Ok? Bom, os ativos também precisam ser mapeados, porque, em última análise, são eles que manipulam, transportam, armazenam, e descartam a informação. Então, os controles, eles inevitavelmente vão ser aplicados nos ativos. Então, eu preciso elencar quais são os ativos, que manipulam, armazenam, transportam, e descartam a informação. Certo? Então, tudo começa pela definição de ativo da informação. Acabei de explicar. Qualquer tipo, qualquer elemento humano, processual ou tecnológico, que manipula, armazena, transporta ou descarta a informação. A taxonomia dos ativos é, os ativos podem ser de natureza física, ou seja, aqueles que são comprometidos, eventualmente, por problemas de natureza física, como um alagamento, um incêndio. Então, a gente enquadra ele como físico. Tecnológicos, que são aqueles passíveis de serem atacados, por exemplo, por hackers, por código malicioso, tudo mais, e humanos, pessoas, que podem ser convencidas a fazer coisas, que contrariam as políticas da empresa. Não é isso? Então, isso, muitas vezes, pode ser feito através de engenharia social. A pessoa pode não estar mal intencionada, mas cometer um incidente de segurança. Está certo? Então, é importante também, aqui só um comentário, a gente não vai explorar isso, nos exercícios, mas, tipicamente, os ativos, eles participam de mais de uma taxonomia. Um exemplo disso, são, vamos lá, servidores, um servidor de dados, um data center, pronto, que você tem lá. ele é um ativo de natureza tecnológica e física, porque ele tanto pode ser comprometido por uma variação de energia elétrica, por falta de refrigeração, por umidade, natureza física, quanto de natureza tecnológica. Ele pode ser invadido, ele pode ser hackeado. Ok, pessoal? Então, essas classificações, elas são importantes, quando a gente vai desenvolver as soluções. Está certo? O ciclo de vida da informação, como eu já adiantei para vocês, embute. A manipulação, qualquer tipo de modificação da informação, a partir da sua criação. A criação também faz parte da manipulação. Alguns atores, perdão, alguns autores, nos seus livros e artigos, etc., costumam separar, às vezes, a criação da manipulação. Eu, particularmente, discordo. Por quê? Porque as soluções para a manipulação, ou seja, a alteração, ou até a deleção da informação, que não é o descarte. A deleção é apenas uma marcação da informação, como não mais útil, mas ela pode ser recuperada a partir daí. todas essas etapas, todas essas atividades com a informação, elas são controladas por uma mesma solução, que é o controle de acesso. Então, eu, particularmente, não vejo nenhum motivo, nenhuma razão para separar a criação da informação da sua alteração ou da sua marcação como deleção. Então, eu considero tudo isso como manipulação. O armazenamento é óbvio, é o que o nome diz, é o momento onde a informação está estacionada, ela está paralisada em algum repositório. Isso pode ser um buffer de teclado, ou pode ser um HD, pode ser um repositório na nuvem, o momento que ela está em repouso, que a informação tem repouso, e ela pode ser, eventualmente, acessada por alguém não autorizado. O transporte, que é exclusivamente o momento onde a informação está trafegando de um ponto para outro, que eu posso ter ataques de main and the middle, por exemplo, posso ter ataques de hijacking, sequestro de conexões, posso ter hijacking de rota, por exemplo, de roteamento, BGP é um protocolo extremamente simples no que diz respeito à segurança, e ele é um alvo típico, principalmente de hacker ativistas. Quando eles querem, por exemplo, tirar um vídeo do YouTube do ar, eles podem atacar o BGP e redirecionar as rotas que sejam feitas para aquele vídeo para um outro repositório qualquer. Então, isso tem sido muito comum, tem acontecido bastante. E o descarte, que é a eliminação definitiva da informação. Existem técnicas para isso. De uma maneira geral, a gente costuma dizer que a única forma segura de você destruir a informação é você queimar o HD, destruir, marretar ele. A gente tem vários vídeos aí, quem, por exemplo, assistiu, ou está assistindo o Mr. Robots, vocês podem observar que em todo laboratório de hacking, eles têm vários micro-ondas, fornos de micro-ondas, para eles jogarem os HDs lá dentro e detonar lá todos os circuitos eletrônicos, botam lá alguns minutos, é o suficiente para destruir os... as placas lógicas e tudo mais e, no mínimo, dificultar a recuperação dos dados. Ok, pessoal? Bom, e aqui é apenas um exemplo para vocês do que nós fazemos, onde nós elencamos os ativos, classificamos ele de acordo com a sua taxonomia, ou seja, que tipo de ameaça pode efetivamente comprometer esse ativo, qual é a fase do ciclo de vida onde eu evidenciei riscos, certo? E que informações podem ser efetivamente comprometidas na sua confidencialidade, integridade ou disponibilidade, tá certo? De forma impactante para o negócio. Então, é claro que esse quadro que vocês estão vendo aí, ele só foi feito depois de uma análise de riscos, de um trabalho, aonde nós conversamos com a governança corporativa, identificamos quais são as prioridades, fizemos uma varredura de gaps no sistema e identificamos essas situações de risco. Isso está tudo muito bem explicado lá no nosso case, que são seis folhinhas apenas, tenho certeza que vocês vão ler com muito prazer. Ok? Bom, então, é claro que quando a gente vai iniciar um trabalho, o ponto de partida tem que ser algo muito convincente, porque nós estamos efetivamente num trabalho de convencimento da cultura corporativa da empresa, dos nossos colaboradores, de que a empresa precisa efetivamente se preocupar com a gestão da segurança. Então, uma estratégia que nós adotamos, isso não foi proposta minha, foi proposta de um outro professor, que eu sou o Marcos Semola, no livro dele, que está até na nossa bibliografia, Gestão Estratégica da Segurança da Informação, está na segunda edição, livro muito bom, foi onde eu baseei grande parte aqui da metodologia que eu adotei. Então, é importante que a gente escolha riscos que já tenham acontecido na empresa, que já tenham acontecido com empresas semelhantes à nossa, ou situações em que os nossos especialistas consigam identificar de forma nítida, clara, como um risco muito grande, que eventualmente a empresa até nem percebeu ainda até hoje. Então, casos já acontecidos com a empresa são muito bons para que as pessoas contribuam, para que elas, como elas viveram aquilo, elas no mínimo tomaram conhecimento disso, dessas ocorrências, elas inevitavelmente vão ter mais facilidade de se alinhar com as propostas de solução. Empresas semelhantes à nossa, isso pode ser feito até através de pesquisa, pesquisa contratada, naturalmente, e conforme eu falei, observação especialista de quem lida com risco e consegue identificar muitas vezes com mais facilidade do que quem está ali no dia a dia. Está certo? E detalhe interessante é que, com isso, nós envolvemos as pessoas, fazemos com que elas participem, a gente pergunta a opinião, pergunta para eles contarem situações onde houve vazamento de dados ou comprometimento de dados no passado. Então, eles se... Como eu vou explicar? Eles se motivam a se envolver com esse processo de gestão. É claro que tem que ter todo um trabalho por trás disso, de recompensas e punições e tudo mais, mas esse é assunto para outro curso. Bom, então, eu estou mostrando apenas aqui para vocês, não vou chegar, não vou detalhar o processo, mas ele está muito bem detalhado, no material que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle. Então, eu identifiquei aqui algumas vulnerabilidades, quais são as ameaças que já exploraram essas vulnerabilidades, ou na minha empresa, ou em empresas semelhantes à minha, ou que um especialista, olha, já vi isso acontecer em outro lugar, eu estou vendo aqui, tem a mesma vulnerabilidade, enfim. E quais são os impactos típicos, ou seja, quais são as metas, quais são os objetivos que as ameaças normalmente procuram quando elas exploram essas vulnerabilidades. Ok? Então, conforme eu havia dito para vocês lá atrás, as situações onde nós evidenciamos possíveis gaps de risco foram aprofundadas, foram explodidas, e esse aqui é um detalhamento do processo de verificação do cadastro de um cliente já existente dentro da minha base de dados. E quando nós testamos, um framework muito básico lá dentro do ASP, uma coisa lá de top 10 vulnerabilidades, uma coisa muito básica, disponível na internet, nada de mais, não precisa ser um especialista para isso, nós fizemos uma série de testes, e, por exemplo, entre outros problemas, identificamos a vulnerabilidade ao SQL Injection. Vamos falar sobre ele lá no nosso módulo de cybercrimes. Então, o que é o SQL Injection? É um ataque que é feito não necessariamente por um hacker, pode ser apenas por um usuário mal intencionado, aonde ele digita uma string em SQL que burla proteção e segurança, como, por exemplo, permite que você se logue com uma conta específica sem digitar a senha desse usuário. Ou outras coisas, fazer download de toda a tabela de usuários, tem uma série de possibilidades com esse tipo de ataque. Vamos falar nele mais detalhadamente no módulo de cybercrimes. E a informação, ela naturalmente tem qualidades, ela tem propriedades que precisam ser protegidas de acordo com o meu nível de risco. A primeira delas é a confidencialidade, isso está tudo muito bem explicado na minha apostila, vou só fazer uma breve explicação de cada um deles aqui. E a confidencialidade é uma propriedade que visa evitar o acesso, o simples acesso à informação por alguém não autorizado. Está certo? Então, acesso à informação. Claro, se ele acessou o arquivo, mas não conseguiu abrir o arquivo que ele estava criptografado, não comprometeu a confidencialidade. Então, a confidencialidade é quando o agente não autorizado, ele consegue efetivamente ter acesso à informação. A integridade. A integridade é uma propriedade da informação que visa evitar que um agente não autorizado modifique ou corrompa uma informação. Então, observem que eu vou além da confidencialidade. Quer dizer, ele não apenas, eventualmente até ele nem toma conhecimento. Por exemplo, lembra do exemplo que eu dei? Se ele acessou um arquivo, o arquivo está criptografado, e ele, por vingança ou até por alguma estratégia, ele apaga o arquivo, o incidente é de integridade, não é de confidencialidade, porque ele não conseguiu ter acesso à informação propriamente dita. Ok? Então, repetindo, a integridade é uma propriedade da informação que visa evitar que a informação seja alterada ou corrompida por alguém não autorizado. Ok? A disponibilidade. A disponibilidade é uma propriedade da informação que visa garantir que a informação, claro, naturalmente, pressupostamente autêntica, íntegra e acessada por alguém autorizado, estará disponível sob demanda. Ou seja, dentro de uma tolerância temporal suficiente para que a missão, a ação desejada dentro do processo possa ser concluída. Então, a disponibilidade é um atributo extremamente importante da gestão da segurança da informação, porque, naturalmente, nós sabemos que os recursos de TI, eles são utilizados para, entre outras coisas, aumentar a produtividade, aumentar a precisão, e uma série de aspectos. Então, a disponibilidade está dentro desse contexto. Essa é a tríade da segurança da informação. Mas nós temos dois atributos auxiliares, a autenticidade, por exemplo, ela é importante para os outros três, porque vocês observam que eu falei na confidencialidade em agente autorizado, na integridade eu falei de agente autorizado, e na disponibilidade eu parti do pressuposto que a informação é autêntica, ela está íntegra, e está sendo acessada por alguém autorizado. Então, os três atributos anteriores dependem da autenticidade, por isso é considerado um atributo complementar importante. E agora vamos para o quinto atributo, que é muito importante também, a legalidade. Porque, observa bem, por exemplo, na integridade, eu falei para vocês que a integridade é a alteração ou corrupção, a garantia de que uma informação não vai ser alterada ou corrupida por alguém não autorizado. E se alguém autorizado fizer isso? Não é verdade? Ele, no mínimo, vai estar comprometendo regras éticas, regras morais e, naturalmente, políticas de segurança. Porque se ele foi imbuído de uma missão dentro da empresa, e ele ganhou acesso, acesso, direito de acesso, para que ele pudesse, eventualmente, alterar ou corromper informações, tá certo? Ele só pode fazer isso de acordo com as regras de negócio. Então, quando uma regra de negócio é comprometida, dizemos que é um incidente de legalidade. Bom, então, agora, nós vamos para o Moodle, fazer a atividade 3, que é basicamente uma classificação. Então, eu vou mostrar, vou dar uma série de situações para vocês, muito claras, e vocês vão ter que escolher se o atributo comprometido é de confidencialidade, é de integridade, disponibilidade, autenticidade ou de legalidade. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aí no nosso quarto vídeo, ok? Grande abraço e até lá!